Apareceu lá na janela Não, não, ele tava no corredor, tá no corredor, logou no corredor Não na janela não E agora os HFB devem estar em choque, né? Porque os HFB só se garantiam nos RDM Como a gente, se a gente levar, sei lá, 20 C4 A gente já encurta bastante o período do raid aí O tempo do raid Claro, pô Ah, isso aqui que fizeram aqui, ó Será que, mano, será que o raid todo não começou nisso aqui não, ó? Pô, só tá a gente aqui, tá ligado? Ó, tem um pelado subindo aí, tem um pelado subindo aí, roucura Minha frente aqui Derruba Lagado, lagado novo, consegui puxar a mira, consegui Opa Opa Não foi em mim, não foi em mim não Não foi em mim, não foi em mim Boa, boa Vê se ele tá com arma nas costas em mim, tá não, né? Cara, eu vou subir nesse prédio aqui, eu acho, véi É aquela história, ficar expostão, mas é só por um tempinho, tá ligado? Tá dando umas lagalas de vez em quando, véi, que você não consegue puxar a mira, mano É Eu dei o interrupt aqui umas 5 vezes, né? É? Vai fazendo, é assim mesmo É assim mesmo, eu tenho certeza Vai fazendo até uma hora ele vai abrir Uma hora ele vai ficar um tempão Uma hora já é, 4 e meia quase Nossa Thiago, tá hoje você tá Hoje você tá stand-upper Stand-upper comedy Ah, dois caras nesse bairro, Mark Número 1 Ok, obrigado 2º e 1º 2º e 1º Ok Vou correr ele pro lado pra ver se eu pego o visual deles Ele deve estar esperando a... Tem que ficar lá dentro pra esperar a tempestade passasse, pá Houveram 1? Já vi os 2 Peguei um só, o outro eu acertei um tiro mas não peguei Baixo? É, os 2 Eu peguei um Passaram meio... Passaram pra esquerda I killed one I killed one Ok Oh, I crashed Crachei Porra, crachei aqui em cima, velho Puta que pariu, velho Ô Lucy, fica no corredor aqui, Lucy Caralho Esse corredor aqui o cara... Isso aqui é foda, tá vendo? Falei, falei Chama esse senhor aí pro grupo Pensa bem Ei, e o primeiro portão de 3 Vocês cataram o concreto, aquele lá? Cataram, Thiago? Pegamos Pô, aí sim A gente jogou no Omar Menino, tá foda, tá falando, tá zoando? É, vai fazer o que com ele? Nosso portão, talvez Opa, tomei uma Já pensou no waipa Seria muito engraçado Tomei um, tá? Tomei um tiro aqui silenciado, nem ouvi Eu escutei o tiro, mas foi do lado do abadão aí Vocês ouviram o disparo? Sim, eu ouvi Foi sentido abadão mesmo Será que foi um deles lá? Ah, 308? É, eu atirei de SR e tava matando os pelados Aqui é o corpo do Gabriel, né? Gabriel, você tava de... deixa eu ver Tava com uma C4 branca no corpo Tô vendo não, tô vendo uma CR 27 aqui Um peladinho aqui, sabe? E uma... 12 CR 2527 Tundra 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 Não era ele não? Então? Cara, como que ele tava, Gabriel? Ele tava tipo com uma... com uma máscara Ele tava fullzão Tava com um capacete, se não me engano Uma mochila preta O cara que eu vi Ele tava ali Como se fosse... De guilizinho Ponchozinho? Ah, é o Gabriel ali, o Gabriel e o cara aqui Um de frente, pô Tô vendo Ah, tá Vou pegar o C4 branco aqui Deixa eu ver se é esse aqui Não, não tô achando o C4 branco Não tô achando o C4 branco ainda não Esse aqui não é o Gabriel também não Tá na mochila Não tá, não tá Não é você não então Esse aqui deve ser você De poncho É, esse aqui é o Gabriel De poncho E o cara? Eu até agora não achei o cara Até agora não... Beleza Eu não achei o cara não Ou eu não achei o cara Ou esse cara tava com arma bosta, velho Uma coisa ou outra Arma bosta ele não tava não Ele me deu um tiro só Tava de sniper, isso eu sei Que ele deu um tiro Esse aqui é o Gabriel Fez o barulhinho do pino Ele tava de frente pra você quando você matou ele? De frente, de frente Bem de frente? Ele aqui então, ó Ele tava de... SVT E 12, mano Cara, já tá um bom tempo aqui sem dar resume, hein? É, assim mesmo É assim mesmo, demora Não, aí ainda vai... Ainda vai dar... Vai dar... vai dar falha ainda É, não, porque da outra vez Tava dando falha direto Agora tá um bom tempo sem dar resume É, ele vai dando falha, 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 falha Aí fica um tempão sem dar resume Tipo, acho que 10 minutos Aí dá a falha Aí você dá o resume E ele já hackeia, entendeu? Hum Adicionei Sabe até o topo aqui, Lúcio E vai quebrando de cima pra baixo Eu vou subir lá no topo lá pra dar uma olhada Leva logo uma chave aí Deixa subir também Talvez Eu preciso de... como que é? De... Pedra de amolar Eu tenho duas pedras comigo de amolar Eu tenho uma Acho que dá, acho que dá Beleza Também tem machado Tô com uma... com uma marreta aqui Pera aí, tem cara aqui? Ah, é o Rocha Pegou ele aí, Rocha? Peguei não, ele correu pra esquerda e eu procuro pra trás dele Ó, já tem um cofre aqui pra raidar já, hein? Quando eu tava indo pro Lúcio, eu escutei os passinhos, véi Quebra, quebra, quebra lá Lúcio Em mão o cara tá aqui, né? Lá embaixo, ó Não, tô falando, segura... segura aqui o... O que é? Tem uma marreta aqui Tem uma marreta aqui Deixa eu ver se a gente vai... já marretar aqui Tá É aqui, né? Que é essa porta aqui Portões estão todos quebrados ou abertos aí É, tá tudo aberto Mas tá aberto, pô É, o cara meteu o pé aqui Sumiu Ó um Juggernaut aqui, ó Damage aqui Deixa eu ver Tá, chegou no topo dela já no ouro Sim, sim Tô aqui no topo Não tem mais pra onde subir Pronto Deixa eu ver se aqui tem algum lugar pra eu subir aqui Ó, tem um... tem um compartimento aqui em cima, ó Ah, é aqui, ó Os caras tem umas coisinhas, hein Chegando aqui, hein Bom, eu tô com a marreta aqui Eu vou pegar um... ó, tem pente de barret aqui, ó Os caras deram um pião, um pião na gente Vocês acham que eles... Cara, se eles trocaram de lugar É... de qualquer maneira Eles... eles deixaram muita coisa pra trás, eu acho Beleza, não é um... Ah, pra um tamanho dessa base não tem nada Ou então eles tacaram fogo, eles te apagaram tudo Mas calma, vamo abrir os cofres pra ver, pô, entendeu? Ah, sim A gente ainda não sabe, é isso que eu tô falando Claro que aqui não vai ter loot bom, pô O loot bom vai tá no cofre, pô Sim, sim É isso que eu acho, acho que o loot bom vai tá no cofre Ó, quem atirou? Ó, fui ó Menino 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 Ó Opa, opa Achei, achei o ouro Achei o ouro Achou? Achei Cadê? É... military locker cheio de marreta Cheio, cheio, cheio de marreta Ai, tá vendo, pô? Tô falando, caralho É esse locker aqui, se eu não me engano Cadê você? Cadê você? Tem muito cofre aqui, vai Tem pulou, tem pulou Tá cheio, tá cheio de PKP Aqui Eu ainda não tô te vendo É embaixo, é em cima Vem no pônei, vem no pônei Vem no pônei Pônei E se tu saber a escadinha aqui Tu dá o vouch É onde você entrou aqui já, pô Ah, já entrei, já entrei É, eu só não tinha visto E aí atrás aí? É... não, não Esse aqui é outro É esse aqui, é esse de trás Esse aí, esse aí Meu Deus Deixa eu ver Tá full full marreta Esse aqui? É Onde eu tô Não, não, é aqui, pô Aqui, ó Aqui, ó Aqui onde eu tô Eu tenho um vouch Caralho Que isso Só toma cuidado aí, galera Tem um prédio na frente ali Que tem visão aqui pra dentro, tá? O... o Act Vem aqui, pô 30 marretas 30 marretas Ó, aqui, ó Tá dropado no chão Mano, tô perdido 30... Opa Se liga nesse maluco aí, ó, véi Deixa ele Ó, 12 Isso aí é 12 Isso aí deve ser pelado Tô marcando a entrada aqui, galera É Ele tá aqui embaixo as rochas, né Gente Tá, o flash dele Cara, isso aí E os cofres vai tá Vai ter bateria Vai ter essas porra Tu vai ter dinheiro Você vai ver, só vai ter droga Abre o cofre aí Vamos abrir os cofres Cadê? Me dá um tablet aí Cadê? Alguém já tá abrindo os cofres? Ah, vambora Tá esperando Eu acho que o cara Tô aqui, tô aqui no prédio Na verdade Ô galera É... Tem um monte de tablet lá Dá pra raidar um monte de uma vez Sim, sim, sim Deixa... Ah, já tem 5 aí Precisa de um cara Marcando a subida da escada E um marcando lá embaixo A entrada da base Só Já é Eu posso marcar essa subida aqui E eu acho que o rocha tá lá embaixo também Marcando Já montei dois sequatros aqui já Caramba Quem que tirou? É o cara da 12 É o ser... Não, não Acho que foi aqui em cima, pô Tá aqui do lado Não Já tá aqui em cima já? Não, não é em cima não Eu tô marcando a entrada aqui É em baixo, pô Tá do lado esquerdo aqui Do nosso prédio C4 é barulhenta mesmo É... 12 é barulhenta mesmo Vamos aqui, entra aí, vai Fica comigo, entra aí Pode dropar aí, tô aqui Eu tenho mais outro tablet, tá? Valeu Tá, pega... Não, não joga todas não Pega de volta, pega de volta Pega de volta Já começou a raidar? Vou começar Não, não, eu tô arrumando minhas coisas aqui Vou começar a raidar Eu comecei o da direita aqui Ó, tem uma aberta aqui, ó Ah, esse aqui não tem Vai pro da esquerda alguém Galera, cada um pega uma bateria rapidão Simon, hey Onde é que tem tablet? No chão ali, no chão No chão, no chão Lúcio, traz os tablets aí Hey Simon, can you please pick up one tablet and one battery and... Comigo aqui, ó Vou dropar... Ah, se tem bateria aí E start racking Bom galera, apenas uma explicação rápida de como funciona o hacking de cofres Basicamente, você tem que ter um tablet e uma bateria Lembrando que a bateria é um dos itens mais caros do jogo Você vai iniciar o hacking do cofre Esse hacking vai dar falha diversas vezes E você tem que reiniciar esse hacking Eventualmente, esse cofre ele acaba abrindo É bem demorado, demora aproximadamente aí 20 minutos pra hackear um cofre E como vocês podem perceber, os caras tem muito cofre Então, pra agilizar esse raid, a gente colocou diversas pessoas Hackeando, cada um hackeando um cofre Enquanto apenas duas pessoas vigiavam as entradas Caso alguém chegasse e conseguissem passar por esses dois guardas da entrada A gente parava de hackear e se preparava pro combate Provavelmente, nesses cofres é onde eles teriam todo o ouro deles Visto que a gente já tinha achado as marretas Já tínhamos achado armas Muito charqual, muito sulfur, muita C4 Então provavelmente o ouro principal deles estava nesses cofres Sai daí, sai daí, sai daí Aí fica exposto Vem pra cá, Lúcio Se for passar Passa direto pro cofres Isso, pra trás do cofre Tipo isso Cadê? Cadê o Folk? Dá pro Folk Passa direto Passa direto Isso, passa direto, exatamente Não fica aí não que aí você dá visão pros caras lá de baixo Aqui, ó Aqui é o Folk, ó No meu pé, ó Galera, prestem atenção se o cofre de vocês tá com maisinho É, exatamente Só hide um cofre que tiver um mais Se não tiver mais, passa pro próximo Olhei aqui pra trás, tem um que não tem nada É Demorou Vou fazer isso no próximo É O West Você vai razar lá também? Tá falando sério? Tem um weapon safe aí que tá sem nada Ó, dropei aqui Tá falando sério, Thiago? Sim Ah, caralho Caralho, o Thiago tava raidando cofre vazio, mané Quem é que tá aqui na frente? Ah, o Folk Caralho Caralho É que não tem nada do meu lado aqui, ó É que não tem nada do meu lado aqui, ó Vou começar esse da esquerda aqui, fechou Thiago tava raidando cofre vazio Veja se tem alguma coisa Não, tinha logo dois, tá ligado? Que não tinha nada ali 10 anos de curso, o moleque me mete uma dessa no meio do maior raid do jogo, velho Ah, pelo amor de Deus É, a idade foi mal Complicado Complicado, né Thiago? Tem bateria pra caralho aí Tá aberto o meu, hein, Clown Tô relogando Tô relogando aqui Não, sim, mas quando você for logar de novo deu erro Não, tô aqui, ó Vamos ver o que tem aqui Cara, o meu cofre não tem nada, só lixo E o do Rokura também Como apareceu? Haki Starklet É, é só esperar Pode esperar Tá, o meu cofre do Rokura só tem cocô, velho Não, cocô não, vai Tem umas arminhas, vai Mas, nada de que valha uma bateria, sacou? Deixa eu ver se tem alguma arma Um fenômeno decente aqui Não tem Tá, me dá mais uma bateria aí Vou começar a hackear o próximo Cadê Lugo? Tá redesenhando Vai no chão aí, ó Quem queria a mira noturna Tem aqui no chão, viu Basinha dele Alguém quer uma bateria de tablet aí? Não, eu não Eu não vou hackear mais não, chega Eu hackei três já Exatamente Ó o tirão One more Queria achar aquela mira que tem zero aí, velho Essa mira é 10k, velho Baratona Ah, é 10k? Se for atirar é bom avisar, mano É, o Rokura é... O Rokura que atirou? Tinha que ser, né? Não sei Dá uma nele Nem sabe, mas já acusa Foi você, Rokura? Só você não foi, não foi? Caralho, a perseguição, né, mano com o Rokura Rokura Rokura, eu com mais sofre bullying Pacer Tá de bobeira Opa, tô vendo um cara aqui Tem mais um subido aí, viu Peguei É o que caiu Eu acho, né? Parishota Se alguém precisar de máscara ele tinha, hein? Ih, travou Bom, galera Enquanto o time raidava uma das portas do andar inferior Pra gente finalizar 100% o raid Eu fiquei meio que de tocaia, né? Fiquei meio que fazendo um reconhecimento da área Procurando oponentes, inimigos E possíveis ameaças pro nosso raid Só que o servidor tava muito lagado Infelizmente a galera tava crachando toda hora O que já é típico Sempre que a gente vai fazer um raid Vocês podem perceber que o servidor começa a cair Começa a crachar todo mundo Começa a lagar muito Começa a cair um monte de gente Então a gente já tá até acostumado com isso, né? Tem alguém falando no VoIP, hein? É uma mulher É em inglês? É em inglês Não sei se... Eu não tô ouvindo Deve ser a... Mulher do dono da base Tá bem perto de mim Eu tava até ouvindo andando Tá pulando Pega, pega Selina Eu não tô vendo Deve tá aí atrás de você Se você afastar Bem embaixo de mim Um pouquinho pra esquerda Procura Vem em mim Deixa eu ver se eu consigo pegar Oito, oito Pera aí Aqui, ó Ah, você tá aqui já Oi Ó Ó pra mim Ah, mentira, mano Você não vai fazer isso comigo, não Ah, eu te sei, eu te amo Falou que não queria, mas tá aí chorando, né? Ai, meu Deus, você é lindo Tá aí pra você colocar aí também Ai, cara Eu já tenho... Não, só tem isso aqui Eu tenho só... Na tua esquerda, Selina Você tá olhando pra porta, né? Tô olhando pra porta Tipo... Mas tá movimentando Eu não sei Mas é sua esquerda... É sua esquerda mais longe? Mais colada na base? Parece colada na base É colada na base É colada na base Não tá não, do lado esquerdo da base Eu tenho visão da... Não, é porque não tem esse corredor em volta Parece que tá embaixo do corredor, entendeu? Opa Ah, é o Oliver Tá com o Oliver É, é... Vai pegar ela Tá de olho ali Pegou, será? Ele marcou Não, ele já largou o dedo e... Acho que pegou Ele tá parado lá? Deve tá loteando, sei lá Perguntei ele e falei Ele respondeu ou não Ai, morri pra caralho Nossa, quase velho O que eu fui de base aqui agora é de bobeira Fiquei remover todos os coldlocks dele É, mas que trolaram Que trolaram Se foi pelo wipe eu não sei mais Eu não acho, velho Tô sendo sincero Eu ainda não acho que trolaram Eu tô achando que foi alguma coisa relacionada ou a inatividade Porque eu vi, ó... Alguém tem o lado da barraca aí? A posição dela no mato pra eu marcar aqui? Eu tenho Essa cidade podia ser a cidade dos BR, velho Imagina Cada prédio um BR É Só que só vai ter brasileiro de qualquer jeito, velho Aí fica aquela coisa de brasileiro dando gols, não sei o que É É Aí ó, o copo que eu abri Tem 5 FAL Tem 2 M60E Tem SRS A tal da TAC 21 Tem 2 Opa, play é? Aonde? Pera aí Vou dar estação sarm É boa mesmo Ah, você não tá aqui em cima não, né? Ou tá? Eu tô em cima Tô vendo você não Agora eu tô vendo Morreu Caralho, que bala Ainda não vi o player Tem outro? Ah, agora eu vi São 2, são 2, são 2 Caralho, tu viu os 3 na verdade O cara tancou 3 tiros, pô Peguei Agora eu peguei Ô TC Oi Ele tancou 3 tiros da SRS Era 1 só? Ah Era só 1? Ah, então 1 você matou, né? Não, não matei não, o cara tancou 2 tiros Então você não matou ninguém? Não Ó Então se fizeram 2, falta 1 ainda, cadê o outro? Correu pra esquerda Loguei Ih, rapaz Eu não gostei Ah, pô O cara pelado tancou 3 tiros, pode jogar fora isso ai Era pelado? Não, ele tava com um heavy plate daquele amarelinho Não Pelo que eu tô vendo na minha mira aqui, ele tá pelado Ô JTB, desce aqui agora Cadê? Tô descendo Tô descendo O louco Que isso? É a SRS? É É Parece uma AUG, né? Eu vou dar mais uma chance Foi essa que você usou, rocura? É, vou dar mais uma chance Eu acho que é uma sniper, ela é a AR, velho Tá ligado? É, pode ser que o dano tenha tendo diminuído Vai querer ela não, Thiago? Pode ficar Não, eu tenho, eu tenho Então beleza Mas eu vou botar um silenciador nela Só vou precisar de mais paint mesmo É, eles tem umas arminhas aqui daora, velho Assim, não é nada de nossa e tal Mas é umas arminhas baleiras Fallzinha aqui, ó Mas não é o nível deles aí, né? As Barret, as Shaytek, as KSVK Ou eles trocaram de base Ou... Caralho, eu abri a caixa deles aqui Eu acho que o cara achou meu jogo, velho Não Tudo vazio Tô logo dentro da base aí, viu? Tudo vazio, tudo vazio E aí Legenda Adriana Zanotto